Olha gente, que linda floração do meu tapete de rainha, muito bonita, o telefone não quer focar para vocês verem bem a cor vermelha, a coisa mais linda. Essa parte aqui não está bem florida, esses dias ela estava bem florida, agora está essa outra parte aqui, esse aqui é o rosa, está sem flor, tem algum botão para abrir, mas não se abriu, mas é muito lindinho, olha que linda, que coisa bela, ele se formou assim uns cordãozinhos, muito bonito, olha esse outro aqui no capacete, que coisa mais linda também, aqui tudo vira vaso, não tem isso comigo não, tudo que eu posso reaproveitar, eu aproveito capacete, pote de sorvete, o importante é economizar, olha que linda, que tem horas que não é nem querer economizar, tem horas que a gente não tem o dinheiro mesmo para comprar, não tem, então a gente tem que se arcar com aquilo que a gente tem, que as condições oferecem, olha que coisa mais bela.